Um princípio de incêndio em um apartamento em Itapema foi contido por moradores vizinhos, que utilizaram baldes com água para apagar as chamas. Os bombeiros foram acionados, mas ao chegarem no local, já encontraram a situação controlada. O apartamento, localizado em um prédio na rua 422, no bairro Morretes, ficou parcialmente destruído. Não há informações sobre o que possa ter causado um incêndio. Ninguém ficou ferido.